Gente, vamos continuar aqui a aula, na segunda parte do vídeo da explicação. Então, no primeiro vídeo, eu expliquei e explanei para você, mostrei para vocês o conceito da administração, né? Os pensadores que influenciaram no conceito de administrar e desenvolveram teorias. Falei sobre o objetivo de administração, da administração, qual o objetivo dela. É ter eficiência e eficácia, como eu já expliquei para vocês. Ressaltei aqui os princípios gerais da administração, que são empregados e são descritos dentro de uma empresa. No qual está aqui na tela, se vocês podem ver aí. Visão de trabalho, autoridade, hierarquia, unidade de comando, amplitude administrativa e definição. Então, é interessante vocês, pelo menos, saberem alguns desses conceitos aqui que são empregados e definidos quando se vai administrar algum setor, uma empresa, uma clínica, um hospital. Então, esses conceitos aqui, eles estão presentes dentro de uma empresa e são definidos. Agora, eu vou explicar para vocês quem é que faz toda essa elaboração, quem é que emprega todos esses recursos, essas ações administrativas e que faz com que a eficiência e eficácia sejam cumpridos de forma fidedigna dentro de uma empresa. Então, eu estou falando da função do administrador. Então, aí, qual é o papel do administrador dentro de uma empresa, dentro de um setor, dentro de um apartamento, dentro de um hospital, de uma clínica, para que a gente alcance os objetivos e as metas daquela empresa. Qual é a função dele? A função do administrador é impor medidas eficientes e econômicas, e isso é importante. Ele tem que fazer de forma eficiente e de forma econômica. Não pode gerar gastos e serviços para uma empresa. Faz ações visando e alcançando os objetivos propostos dessa empresa aí. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através das ações administrativas, de processos, para que os objetivos sejam alcançados de forma eficiente. Mais uma vez, utilizando a eficiência para que chegue lá no objetivo, que é a eficácia do processo, de todo o processo. Então, aí, ele tem que aplicar as ações administrativas, recursos. Que ações administrativas são essas? É o planejamento, é a direção, a organização e o controle de todos os processos que foram determinados, que já foram pré-determinados, pelo dono da empresa, até pelo próprio administrador. Então, ele tem que defender todas essas ações aí dentro de uma empresa. O que que o administrador faz enquanto planejamento? Ele tem que determinar planos de ação para a obtenção de metas e dos objetivos da empresa. Então, ele vai descrever quais os objetivos e quais as metas que a empresa como um todo tem que realizar para que o objetivo dela seja alcançado. Então, é no ato de planejamento que isso é determinado. Então, o administrador vai ter que planejar tudo isso. Ou ter consciência do planejamento dessa empresa. Já aí, na ação administrativa de direção, diz respeito o plano de ação que vai ter que ser colocado em prática, com ênfase na supervisão de todas as atividades, de todos os processos, e também na liderança dos recursos humanos. Então, ele vai definir o que tem que ser feito, como deve ser feito, e vai também determinar pessoas próprias para que esses processos ocorram. Então, além de determinar o plano de ação, além de ocorrer a supervisão dos processos, ele tem determinados recursos humanos, ou seja, a mão de obra, as pessoas certas nos processos que foram criados. Já outro tópico aí, que ele tem que observar, é a organização. A organização, ela está relacionada com a eficiência de como é executado esses processos que foram já planejados e direcionados. Então, esses processos, eles têm que ser organizados de forma eficiente, para poder, as camadas hierárquicas, terem ciência de como está ocorrendo o planejamento. E também, dentro da organização, a gente começa a seguir, a gente tem que olhar para as camadas hierárquicas e aonde que vai ocorrer cada processo dessas tarefas pré-determinadas dentro de uma empresa. E o último é o controle. O administrador, ele vai ter que revisar todo o processo que foi planejado, que foi direcionado, que foi organizado. E ele vai ter que avaliar se já está ocorrendo de forma eficiente ou se tem que haver alguma correção nos processos definidos para o alcance dos objetivos da empresa. Beleza? Então, essa é a função do administrador. É planejar, dirigir, organizar, controlar os processos, as tarefas dentro da empresa, ou dentro de departamentos, de um setor, com o objetivo de alcançar as metas da empresa. Beleza? Outra coisa também que a gente tem que saber é sobre a hierarquização da empresa. Então, nós temos aí um modelo de hierarquização de empresa moderna, que é uma pirâmide, né? Começa de baixo para cima, que é onde o nível mais baixo é a base, é onde estão os recursos operacionais, é onde está a mão de obra, os operários, enfim, é onde ocorre todo o processo que foi pré-definido, definido, o que foi planejado. Então, é na base operacional. Já no nível, ali, médio, estão os gerentes, os supervisores, os líderes, que ocorrem o quê? Ocorre a área, a parte administrativa. Então, eles vão começar a supervisionar, a controlar, a otimizar e empregar a eficiência e eficácia desses processos, que ocorrem lá na base operacional. E o último nível aí, né? Dessa pirâmide de modelo de empresa moderna, temos o modelo de... Temos o nível de direção, de presidência, de dono da clínica, que é onde ocorre o quê? Também a parte administrativa dessa empresa, e é onde os acionistas também podem ser encontrados no nível de direção, que é onde ocorre o quê? A elaboração de o que vai ser definido, o que a empresa vai prestar de serviço, e ele demanda isso para os níveis abaixo, os níveis de gerências e o nível operacional. Então, aí, no nível da direção e da gerência, nós temos a parte administrativa da empresa. E no nível operacional, como o nome já diz, ocorre aí toda a parte operacional que já foi pré-estabelecida lá, a direção veio descendo para que coloque em prática todos esses recursos aí que foram definidos na empresa. Então, esse é um modelo de hierarquização de uma empresa moderna, nos dias atuais. Existem outros tipos de pirâmide, de hierarquização de uma empresa. Porém, esse aí é o modelo básico. Conforme depois se modernizando, o modo de gerir, de administrar uma empresa, criou-se esse modelo aí de pirâmide. Tá bom? E aí, depois de definir tudo isso, saber a função do administrador, o objetivo da empresa, os princípios gerais de administração, uma pirâmide de hierarquização dessa empresa, definir cargos, processos, organizar, supergenar, controle. Nós temos aí que focar agora na eficiência, propriamente dito, da empresa ou do setor. Como é que a gente vai ter eficiência? Aqui são tópicos importantes que o administrador tem que ter consigo, a um perfil, para poder ter eficiência na administração de qualquer segmento aí, de uma empresa. Então, começando aí, para se ter eficiência, você tem que definir metas e os objetivos que têm que ser alcançados dessa empresa. Primeiro de tudo. E aplicar os recursos necessários para ocorrer o alcance dessas metas aí, a execução das metas para o alcance do objetivo. Então, nós temos que aplicar o recurso. Fazendo isso tudo, a gente vai obter os resultados de forma eficiente. Então, mais uma vez aí, estamos trazendo o conceito de objetivo da administração, que é a eficiência. E é a eficácia, que é o resultado. E que recursos são esses que nós temos que aplicar nesses processos, nessas metas que foram pré-estabelecidas para se ter os resultados? Nós temos que ter esses tópicos aí, a liderança, a coordenação, a comunicação e a motivação. Então, esses aqui são tópicos, são recursos que também devem ser aplicados para o alcance dos resultados. O que que fala nesse recurso de liderança aí, no tópico de liderança? Que para se obter eficiência na administração exercendo a liderança, esse profissional, ele tem que ser capaz de influenciar o comportamento das pessoas ali que estão em volta dele. Como administrador, ele tem que ter espírito de liderança, ele tem que motivar esses profissionais, os subordinados a ele para que as metas sejam cumpridas, as tarefas sejam realizadas. Mas ele tem que saber liderar. E na liderança, a gente tem três tipos de liderança, três formas de liderar. Que é a liderança autocrática, que o que que ela diz? é a centralização do poder do líder que exerce com controle rígido sobre seus subordinados. Ou seja, ele é o que vai dar a voz de comando, vai centralizar tudo nele e os outros vão ter que cumprir. É um controle rígido sobre seus subordinados. Temos também a liderança liberal, que permite que os subordinados também participarem da tomada de decisão durante o processo, durante o cumprimento dessas metas. Então o líder ele acaba escutando os subordinados e o subordinado ele acaba tendo voz nas ações das metas em prol dos objetivos. Nós temos também outro tipo de liderança. Que é a liderança de maior e menor qualidade. Deixa eu ver aqui qual o outro tipo de liderança que eu acabei esquecendo. Então, nós vamos falar só sobre esses dois tipos de liderança. Desculpa aí que eu me enganei aqui. Mas também na linha das anotações. Então nós temos esses tipos de liderança. A liderança autocrática que o poder de comando ele se centraliza no nível. E o poder de... E a liderança liberal que os subordinados eles acabam tendo voz também aí contribuindo para o andamento do processo para o alcance da liberação. O outro tópico também aí para se ter eficiência na administração é coordenação desses objetivos dessas metas. O que que se entende como coordenação? A coordenação ela está relacionada com a amornização das atividades da empresa tendo em vista o alcance dos objetivos em comum. Então a coordenação ela tem que estar presente em todas as etapas do processo que foram estabelecidas para alcançar o objetivo. Tem que tanto estar acompanhando o planejamento a organização a direção e o controle que são as tarefas do administrador. então o recurso de coordenação a gente tem que estar monitorando coordenando todos esses passos todas essas ações administrativas para se alcançar a eficiência na administração da empresa. E o outro tópico é a comunicação. Em qualquer segmento da sociedade a comunicação é um fator de maior importância de maior relevância e numa empresa não é diferente do setor de radiologia na empresa como um todo em outros departamentos a comunicação ela é essencial. As ordens elas tem que ser ditadas pelo superior e elas precisam ser claramente cumpridas pelos subordinados. Só que é através da comunicação clara que você vai ter um entendimento amplo sobre essas tarefas que tem que ser cumpridas pelos subordinados para o alcance dos objetivos. Quando essa comunicação ela sofre interrupção ela não é passada de forma clara não há um entendimento por parte dos subordinados isso causa um impacto direto no objetivo no produto no resultado da empresa. Então a gente tem que sempre se atentar em relação a comunicação mas tem que ser bem claro quanto administrador em passar uma uma tarefa em comunicar alguma coisa em saber conversar explanar alguma opinião então a comunicação ela é essencial. E por último a motivação o que se entende como motivação? Aqui ela é um pouquinho diferente da liderança mas ela também ela tem como definição o ato de despertar nas pessoas o interesse e o entusiasmo para realizar aquele tipo de tarefa para realizar o trabalho. A motivação ela é vista dentro da empresa como um grande desafio ainda por parte dos subordinados em relação aos líderes. a gente a gente a gente entende hoje que um profissional não motivado é aquele profissional que não tem um reconhecimento profissional que não tem que não é bem remunerado e que é aquele profissional que fica naquela rotina ali mecânica então a gente tem enquanto administrador enquanto líder enquanto chefe saber motivar esse profissional para que não impacte nos objetivos da empresa então essa é aí três quatro tópicos bem importantes para se ter eficiência dentro da administração de uma empresa tá bom gente e aqui eu trouxe para vocês uma imagem que deixar claro também o conceito os objetivos da da administração que é o conceito de eficiência e eficácia então aqui ó em cima a gente já vê você vai ser eficiente mais eficiente e mais eficaz fazendo o certo do jeito certo então você vai ser eficiente e eficaz fazendo o certo do jeito certo agora você fazendo o certo do jeito errado você vai ser eficaz você vai chegar no seu produto mas você não vai ser eficiente ou seja você faz certo do jeito errado você vai ser eficaz vai chegar ao seu objetivo porém de forma errada agora você fazendo do jeito errado fazendo aquela coisa do jeito errado fazendo errado você vai ser você não vai ser eficiente e não vai ser eficaz você vai estar fazendo o errado do jeito errado e você vai ser você não vai ser eficaz não vai chegar no seu produto mas vai executar aquela tarefa você vai fazer o errado do jeito certo então gente é meio bolado mas é bom parar para analisar essa imagem aqui e ler e refletir sobre o conceito de eficiência e eficaz que aí você vai estar analisando dentro aí do contexto aí dentro do seu trabalho do seu setor se você vai ser eficaz eficiente ou se vai estar sendo eficaz mas não vai estar sendo eficiente ou não vai estar sendo nem eficiente nem eficaz ou vai estar sendo eficaz mas não vai estar sendo eficiente e seguinte tá bom gente então fica aqui a explicação da matéria de hoje a gente está iniciando o módulo propriamente de gestão de serviços em linguagem porém a gente tem que entender todos os conceitos aí de administração antes de a gente começar a entrar dentro do setor de CDI que é um centro de diagnóstico de imagem e começar a entender todo o fluxo que ocorre ali desde a contratação de profissionais de insumos equipamento manutenção cobrança marketing então antes de a gente entender tudo o que ocorre dentro da radiologia de gestão de radiologia a gente tem que entender o conceito primeiro de administração tá bom então a gente fica aí e aí uma frasezinha para vocês poder refletir dar um ano ainda mais que a gente está vivendo esse momento aí de covid que não está podendo ir para sala de aula encontrar os amigos poder aprender de aprender direito a matéria mas a gente está tentando fazer o máximo e eu dedico essa frase para vocês você pode sonhar não pode fazer então o que essa frase nos traz para a gente não desistir para a gente continuar sonhando a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos tá bom então fica com Deus aí e volta aqui acaba deixando esse vídeo e tem exercício proposto para vocês lá para entregar lá com data que eu vou definir lá então acabando o vídeo aqui eu deixei uma apostila a apostila completa aqui é só o slide né explicação da matéria porém a apostila está aqui no tópico para vocês baixarem aí ficarem com vocês para ler posteriormente e também com exercício proposto tá bom turma boa noite até com Deus até a próxima